Eu vou direto ao ponto. O presidente falava agora há pouco sobre o desafio de um país que tem dificuldade em louvar o sucesso dos empresários. E também tem dificuldade com o fracasso, muitas vezes, dos empresários. Eu digo isso porque 60% das empresas do Brasil em 5 anos tem o seu fracasso, a mortalidade muito alta dentro desse contexto de Brasil tão complexo como você colocou, presidente. Nesse caso, o Estado tem um papel para fazer eles se colocarem? A gente vê em países como os Estados Unidos que enxergam esse fracasso como uma experiência ao empreendedor que com isso agrega para poder avançar dentro do mercado. Como é que você enxerga isso? Você tocou em um ponto muito importante. A sociedade brasileira lida muito mal com o fracasso. Do mesmo jeito que ela lida mal com o sucesso, ela também lida muito mal com o fracasso. Presidente, nós temos mais dois minutinhos só. Então, eu concordo com você e a gente precisa trabalhar isso. E volto a dizer, não é só governo, é o conjunto da sociedade entender o papel do empresário. E o erro do empresário pode se transformar no maior ativo dele, um fracasso. Lá nos Estados Unidos, geralmente, quando vão investir, eles preferem investir por empresários que já fracassaram do que para aqueles que só... que ainda não... Entre o inexperiente e o que já fracassou, eles preferem investir no que já fracassou, porque ele já errou com o dinheiro dos outros. Então, ele teria aprendido. No Brasil não é essa a percepção. É dito, fracassou é incompetente. Exatamente. Só para a gente finalizar aqui, então, quero te fazer mais uma pergunta. Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Eu sou cruzeirense e, infelizmente, no momento, a gente está passando de uma fase difícil. Inclusive, vindo até aqui, eu vim com o presidente do Cruzeiro por acaso e ele me garantiu que os nossos anos de dificuldade estão chegando ao fim. Então, mas tudo aquilo, conforme eu disse, tem os bons momentos e os maus momentos, né? Então, a gente tem que estar junto com o Brasil, nos bons momentos e nos maus momentos e junto com os nossos times de futebol, quando eles estão em cima, mas também quando estão embaixo. Então, vamos lá.